Esporte Máximo Na próxima rodada, o time regatiano vai pegar o Ipanema Você, a partir de agora, vai acompanhar o relato dos jogadores, depois dessa derrota Quando o Celso foi lançado na cara do gol, fez a fita, vai pro gol Nooooooooooo No Maraial, é chegar e fazer, vai pro gol Esparra, o padrinho não volta Lângua pela linha de fuda, abraçando o Biderlândia na 1 do jogo O famoso canhão, é, tá mais ao chuchudo do que nunca, viu, Kleber Wacken Os jogadores do CRB, depois dessa derrota contra o Ipanema Agora à tarde, aqui no estádio, o Severiano Gomes Filho Acompanhe Primeira vez, o que é que faltou pro CRB pra conquistar essa vitória na tarde de hoje, contoado? Não, faltou a bola entrar, pra mim o time jogou bem E agora é hora de dar moral ao grupo, de dar apoio, de dar força aos jogadores Na hora da vitória é muito fácil Agora tem que dar moral, como o presidente foi lá, toda a diretoria, dar força aos jogadores E o campeonato não é uma derrota, nem duas, que vai tirar o foco do trabalho Você achou justa a atitude de ter tomado o cartão amarelo naquele momento, Ademar? Eu acho que a atitude de tomar o cartão, acho que não, né? Porque a jogada que eu fui já descolivada e eu não caí porque eu quis, então acho que não merecia tomar o cartão amarelo, não Esse foi o relato dos jogadores do CRB, depois da derrota para o Asa por 1x0 aqui no estádio Severiano Gomes Filho Depois dessas informações, nós vamos a um rápido intervalo No próximo bloco, nós vamos mostrar imagens exclusivas de ação de torcedores dentro do campo E também na arquibancada durante essa partida Não sai daí, voltamos já Precisamos de um minuto da sua atenção Sabemos que não é a melhor época pra falar sobre algo tão sério Mas esse assunto não pode esperar O crack é uma droga perigosa que tem causado graves problemas Porque ele causa dependência muito mais rápido Por isso, fale com seus familiares e amigos sobre o assunto Nunca experimente o crack Ele causa dependência e mata Estamos de volta e depois desse rápido intervalo Você vai acompanhar a partir de agora imagens exclusivas do nosso cinegaficha Beckman Amorim, que acompanhou de perto também a ação da torcida durante esse jogo Muito se comentou antes da partida E que poderia acontecer confronto entre as organizadas de CRB, Asa e CSA Você a partir de agora vai acompanhar essas imagens e cenas de selvageria Durante a partida entre CRB e a equipe do Asa agora à tarde aqui no Severiano Gomes Filho 28.000 15.000 A sessão do CRT tem maior sorte. É torcer que agora as providências sejam tomadas. Continue mandando sugestões e perguntas para o e-mail que está aparecendo aqui na tela. E no próximo programa a gente se vê. Um grande abraço.